A Polícia Militar do Piauí abriu as inscrições para o primeiro passeio ciclístico que será realizado no próximo dia 22 de setembro. Quem está organizando é o CAIS, Centro de Assistência Integral à Saúde da Polícia Militar. E eu converso agora com o coordenador do CAIS, Major Marcos Nascimento, que vai trazer mais detalhes sobre esse passeio ciclístico, o primeiro. Não é, Major? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite e estar aqui para a gente dar mais informação à população. Surgiu de onde a ideia de estar realizando o primeiro passeio ciclístico? A ideia é da própria equipe. Nós temos uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com psiquiatra, com assistência social, fisioterapeuta e outros mais. E sempre a gente tem um encontro terapêutico e aí surgiu a ideia de fazer essa promoção entre os policiais militares e também a comunidade civil. Ou seja, a população também vai poder participar. Vai participar e está convidada toda a população a participar desse grande evento de um passeio ciclístico, onde nós vamos dar valor à vida, que é unido pela vida. A gente está proporcionando esse meio de comunicação para divulgar o nosso evento. E esse evento é importantíssimo porque a gente está mostrando toda a população piauiense e terezinense que é importante valorização da vida para cada um de nós começarmos a estender essa mão. Pois é, principalmente nesse mês de setembro em que muito se fala, algumas pessoas acham até que não se deve falar. Eu já acho que deve falar sim, porque quanto mais informação você tiver sobre aquele problema, fica mais fácil de combater e de evitá-lo. É, a gente tem de falar do assunto. O assunto agora nesse mês é pertinente nós falarmos. Agora, a gente está divulgando de uma maneira mais compreensiva, que é através do esporte. O esporte que valoriza a vida, dá condições para que as pessoas comecem a analisar que a vida é importante. Então, foi esse feedback que a gente pegou junto com a equipe para divulgar esse grande evento. Vocês têm uma estimativa de inscrições, até uma meta? Nós temos uma meta de atingir mais de mil pessoas nesse evento. Entre policiais e população? Entre policiais, que é a segurança pública, que está convidado toda a segurança pública, a polícia militar, a polícia civil, o exército, a polícia federal, todos os órgãos que fazem parte da segurança pública. E a gente está convidando para participar desse grande evento. E também as pessoas que estão aí dentro desse órgão, divulgar para que traga também seus familiares junto com a população civil. E nós estarmos juntos para fazer esse apoio desse grande evento. Qual é o percurso do passeio? Nosso percurso é 12,74 km. A gente vai sair da frente de uma concentração a partir de 6 horas da manhã na frente do QCG. E ali nós vamos realizar um culto ecomênico, onde vamos ter um padre, um pastor. Vamos realizar ali um momento de elevação a Deus. E depois a palavra do comandante. E aí a gente segue o percurso. O percurso, ele vai se encerrar, ele vai ir pela João Vim, desculpa, ele vai para Macharal Castelo Branco. A gente vai ter na altura da ponte metálica, volta e depois termina no Parque Cidadania. Esses 12 km e alguma coisa para participar, é preciso ter um preparo físico, porque às vezes a pessoa está em casa e não tem nem o hábito de pedalar, não é? E aí, poxa, eu queria ir, mas será que eu consigo? Será que eu dou conta do recado? Esses 12 km foram preparados por nosso ciclismo que nós temos lá, o nosso coronel Lucena. E esse gosta de pedalar, viu? Gosta de pedalar. E o outro coronel, juntos, eles prepararam o percurso. E o percurso, nós vamos ter uma parada para beber água. Toda a população que não faz ciclismo mesmo tem condições de fazer esse percurso. É um percurso muito lento, que não vai ser de grande velocidade, é um percurso de passeio. Então, a gente preparou esse percurso de acordo com as condições físicas daqueles que não fazem a pedalada. Aquele que já faz, já é acostumado e dá para fazer tranquilo. Então, pode ficar tranquilo a população, que vai ter o apoio também de ambulância. E todo o apoio logístico nós vamos ter também para acompanhar o passeio ciclístico. E as inscrições estão sendo realizadas onde? A inscrição está sendo realizada, nós temos o site da Polícia Militar, você pode abrir, nós temos a inscrição. Temos também o Instagram do Cais, você pode abrir também. É gratuito, não paga nada e nós queremos só a participação da população. E é preciso ter uma bicicleta, claro. Aí é preciso ter uma bicicleta, mas também nós convocamos a população para o seguinte ponto. Se você não tem uma bicicleta, mas quer participar do grande passeio, você pode ir já para a final, que é no Parque Cidadania. Lá vamos ter um evento, como é que vai ser o evento? Nós temos lá dança, nós vamos ter brinquedos para criança, nós vamos ter um momento de lazer também naquele momento do Parque Cidadania. Que é a chegada, então. A chegada, também a chegada. É importantíssimo também você participar também com a chegada, se você não tem bicicleta. Bom, dado o recado, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Cais, o Centro de Assistência Integral à Saúde. O trabalho que vocês realizam lá dentro é voltado só para policiais? O nosso trabalho, a Polícia Militar criou o centro, nós temos sete anos, o Centro de Assistência Integral à Saúde. Nós atendemos policiais militares e familiares de policiais militares. A nossa ideia inicial foi só para policiais militares, mas com a demanda de familiares, e aí a gente começou a ver que era necessário a gente atender tanto o policial como os seus familiares. E hoje o centro faz esse atentimento psicológico, psiquiatra, social, junto com as famílias dos policiais militares. Essas pessoas que são atendidas lá, às vezes elas têm um problema que acarretou até por conta, às vezes, da profissão ou durante o exercício da profissão, e seria um lugar diferente de outro atendimento? Até porque vocês fazem parte também da corporação, saberiam entender melhor? Tem um diferencial nesse sentido? Nós temos um grande diferencial. O interessante é que nós estamos cuidando de nós mesmos. Nós estamos cuidando de nós mesmos. E há um entendimento dentro da equipe, por quê? Porque nós temos o sistema de saúde, o SUS, que é o universal, nós temos o SCAP, e nós temos toda essa rede. Mas, infelizmente, o mesmo policiais militares, que já foi a nossa experiência, que já foi ao SCAP, já encontrou outras pessoas que ele já fez apreensão, que já saiu do presídio, e ele não sente confortável lá naquele local. E aí ele recua do tratamento. E por isso que o centro foi criado, foi para dar essa condição de um tratamento mais benéfico ao policial militar. E ele se sente bem lá no CAIS, porque é um local onde estão só os policiais militares, e ele tem essa confraternização entre si mesmo. Não tem outra rede que tenha esse suporte. Então, foi criado para dar esse suporte, tanto a ele como a família militar. E a proteção e a segurança, que é mais importante também. Super interessante. E eu acredito que para esses policiais, inclusive a maioria que já está na reserva, já estão aposentados, é muito bom saber que tem um apoio nesse sentido. É, a gente atende lá o pessoal da ativa e o pessoal da reserva. Então, nós não temos distinção. Então, todos que são da corporação, a gente atende esse segmento dos policiais militares. Nós atendemos lá de segunda a quinta-feira, no turno pela manhã e tarde, a gente atende os policiais militares. Ok. Major, parabéns pelo trabalho realizado. Voltando aqui na questão do passeio ciclístico, as inscrições, tem uma data para encerrar? Ou pode até no dia do passeio, que será dia 22 deste mês? No dia do passeio, você pode se inscrever. As inscrições, novamente, repito que é de graça, é gratuita, você não paga nada, você vai no link, você faz lá sua inscrição. E a gente quer só da população esse apoio, que é importantíssimo, no setembro amarelo. Nós estamos unidos pela vida e a Polícia Militar está fazendo esse momento para a população piauiense. O nosso momento não é só de policiamento ostensivo, mas também é um momento de mostrar à sociedade que a gente faz parte dela. Ok. Excelente trabalho. Obrigada mais uma vez pela vida. Obrigado, boa noite.